De peixinhos só sem nadar, nadar, nadar Mas na vida eu dou meu recado Ele voa, ele voa, eu nada, eu nada Mas na vida eu dou meu recado Ele voa, ele voa, eu nada, eu nada Eu queria ser caixarinho E ver o lino ao pôr do sol Mas eu só podo De peixinhos, seus rancos e me pegam ao sol Cada um tem o seu lugar Passarinha voar, peixinha nadar Cada um tem o seu lugar Passarinha voar, peixinha nadar Passarinha voar, peixinha nadar Passarinha voar, peixinha nadar